O que é o curso de pós-graduação, aperfeiçoamento e formação docente para educação à distância? Destinadas ao código 012, que é cotas para pretos, pardos ou indígenas. Vamos então à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Essa é a lista gerada. A respectiva lista de suplência. E no final, nós temos a semente, que é aquela sequência de números utilizada para fim de auditoria. Agora, às 13h59, dando por encerrado o sorteio.